Bora comentar também sobre o Michael, um dos ídolos da história recente da equipe Esmeraldina. Ficou bastante em alta com os nossos torcedores, após aquela nova tatuagem que ele fez ali na sua perna direita, juntamente com a do Flamengo, que ele já tinha feito mais ou menos um mês atrás. Pegou bem mal com a torcida, mas depois, logo disso, a tendência do jogador, ele que queria fazer os dois clubes que, com toda certeza, abriram as portas para ele dentro do futebol. Considero o Goianésia também até mais importante do que essas outras equipes, mas, enfim, acho que ele pode prestar também outras homenagens para frente para os seus antigos clubes. Enfim, o Michael, que é realmente um cara identificado bastante com o torcedor, teve essa passagem de 2017 até o finalzinho do ano de 2019, quando o Goiás negociou ele com o Flamengo. Então, o Verdão já lucrou com o Michael em duas oportunidades. A primeira, após aquele grande destaque no Brasileirão de 2019, foi eleito ali a revelação do torneio. O time Esmeraldino colocou aproximadamente R$ 35 milhões no seu bolso após vender o jogador para a equipe do Flamengo. E agora, recentemente, ainda no finalzinho do mês de janeiro, ele foi negociado novamente com o Al-Rilau, equipe, perdão, o Al-Wali, equipe lá do futebol da Arábia Saudita, onde novamente colocou ele mais uma bela grana nos cofres do time Esmeraldino. O Goiás que tem aproximadamente 1,36% do mecanismo de solidariedade da FIFA. Essa porcentagem é um pouquinho diferente, ela engloba ali os times que o jogador passou dos 12 até os 23 anos de idade, dos 12 aos 16, a cada temporada 0,25%, e dos 17 até os 23 anos, quando o jogador completar esse 23º aniversário, 0,5% para cada um dessas suas temporadas em cada um dos clubes. Dessa forma, o Goiás colocou aí, só por conta desse mecanismo, nessa negociação total de R$ 45,5 milhões com o futebol árabe, o Verdão pegou R$ 637 mil do mecanismo de solidariedade. Além disso, o Goiás havia mantido mais 5%, comprou do Goianésia nessa negociação, quando ainda o time Esmeraldino repassou o Michael para o Flamengo, o Goiás foi lá e manteve mais 5% quando acabou agora pegando recentemente nessa negociação com o mundo árabe, ou seja, no total, englobou mais ou menos R$ 2.900.000, quase R$ 3.000.000 nessa sua venda ao futebol da Arábia Saudita. Por lá ele soma ótimos números, bem jovem ainda, pelo Al-Rilau foram 20 partidas, 3 gols marcados e outras 4 assistências. Começou como reserva, mas terminou a temporada lá na Arábia Saudita com bastante moral. Inclusive está passando as suas férias aqui no país, inclusive já visitou o centro de treinamentos do Goiás na última semana. O cara que realmente tem essa boa identificação com o Verdão. Seu contrato, para quem está imaginando, quando o Michael pode voltar a defender a equipe Esmeraldina, por conta de todo esse pagamento, quase R$ 50.000.000 que o Al-Rilau tirou dos seus bolsos para contar com o atacante, o contrato dele é bem longo, até junho de 2025 a tendência é que ele cumpra esse seu vinto por lá e pode sim retornar aqui para o futebol brasileiro. Goiás e Flamengo são os times que ele tem essa maior consideração, onde foram os seus clubes que ele atuou aqui dentro do país. Em relação a outra transferência futura, acho um pouco complicado, a não ser que chegue ali um outro rico do futebol árabe ou um time do Catar, do Emirados Árabes. Acho que lá no futebol da Arábia Saudita é bem difícil a gente pensar um outro time para competir com o Al-Rilau e principalmente bancar todas essas cifras. O jogador que ainda é jovem, quando encerrar seu contrato, em junho de 2025, terá aproximadamente 29 anos de idade, 30 anos no máximo, é um jogador realmente que ainda tem muito a agregar. Caso ele for negociado, o Goiás ainda conta com esse 1,3% nessa negociação futura. Se caso ele fosse vendido por um valor próximo ao que ele vale segundo o Transfer Market, que é de R$ 50 milhões, daria aproximadamente R$ 722 mil nesse mecanismo de solidariedade. Enfim, um cara que ajudou demais o Goiás dentro de campo, tanto na Série B de 2018, conseguiu acesso, quanto também na primeira divisão em 2019, sendo a revelação inclusive do torneio, já foi vendido por esses R$ 35 milhões, agora recentemente colocando em mais R$ 3 milhões no bolso esmeraldino e ainda pode render uma boa grana e até mesmo quando ele voltar, assim torcemos para ajudar também dentro de campo na equipe esmeraldino. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Michael, um cara que tem esse grande carinho do torcedor esmeraldino. Você acha que essa tatuagem que ele fez ali do Flamengo pegou um pouco mal? Enfim, ele que acabou fazendo de novo a do Goiás, homenageando a cidade, também o Estádio Serra Dourada, o Aile Pinheiro e o próprio time esmeraldino. Enfim, ele que pode render uma boa grana, quem sabe, nesse novo contrato, vai que aparece ali um outro time cheio da grana para adquirir ele lá no Mundo Árabe. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Confiram nossos outros vídeos que eu vou deixar aqui na tela final também para vocês conferirem. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos, valeu galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!